Salve galera! 5h50 da manhã, o cachorrinho aqui na frente fazendo besteira E olha que espetáculo da natureza, gente! Bom dia pra todo mundo! Partindo pra mais uma pescarinha aí Daqui a pouco a gente chega no ponto de pesca, chegar bem cedinho aqui Vamos ver se vai adiantar, viu? Mas se não tiver peixe, não tem problema Só de ver um negócio desse já vale a pena Pra dar cedo sair de casa Vamos que vamos, gente! Daqui a pouco a gente volta! Pegou, pegou e é monstro! Pegou e é monstro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa, é monstro mesmo! É monstro mesmo! Vem cá garoto! Vem cá garoto! Gente, eu tô achando... Caraca, eu tô achando que é o mesmo tucunaré que eu já peguei Eu peguei um tucunaré de budo desse jeito aqui com 58 centímetros Eu não acredito, mas eu tô achando que é o mesmo Calma, 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 filho Calma, não, vai quebrar a vara! Sai daí! Vai quebrar a vara, doido! Aí, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Será que eu peguei o mesmo peixe, gente? Se eu peguei o mesmo peixe, vai ser muito louco E a poperzinha que eu fiz em casa Deixa eu mostrar pra vocês Olha que coisa linda de peixe Tá doido! Tá doido! É fantástico! Vamos lá! Vamos te medir, te soltar Olha isso! Que coisa linda! Olha o tamanho do cupim do bicho Vermelho, grande, saudável Gente, ele tem o mesmo tamanho do que eu disse 58 centímetros Cibestar é o mesmo peixe que eu já peguei, viu? Olha o pesque salt funcionando Vamos ver Vamos filmar um lado dele todo E o outro todo Pra comparar com as fotos que eu tenho lá Ai, rapaz! Calma! Show! Que show, gente! E olha Que poperzinha sinistra, gente Esse aqui foi o Elias da Kayak Lontras Que mandou uma isca assim pra mim Eu usei, gostei demais da conta E agora eu fiz as minhas Olha que lindinha que essa ficou O tucunaré também gostou Bora lá Pesca mais Ah, não acredito não Olha o que que eu achei Isso eu não acredito não Olha o que que eu achei Olha isso, gente Olha isso Um voga grip Pendurado num galho E tá bom, viu? Só tá cheio de terra Essa... Se contar, ninguém acredita Tá todo sujo Tá bonzinho, cara Bom Top Top, top, top Se você perca as coisas Hoje eu achei Vou guardar aqui Que esse bicho aqui vai me ser útil Eu acho E aí Nossa Senhora, pegou a Nossa Senhora! Nossa Senhora da Penha, é monstruoso no mundo, desenrosca aí, minha filha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pegou, 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 pegou o grandão, pegou aquele grandão, pegou aquele grandão, eu voltei aqui para pegar ele e ele pegou. Deixa eu ver se está gravando, está gravando, está gravando e o grandão voltou, eu sabia que tinha um grandão aqui, sabia, e ele voltou no gig. Ele atacou no popper, olha só, eu sabia que ele estava aqui, ele veio no popper e não pegou, botei o gig e ele entrou. Nossa, que lindo, cara, que lindo, cara. Não, 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 achou um pau aí, achou um pau. Ô bicho, sai, 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 sai. Nossa Senhora da Penha, valeu a pena ter voltado. Que coisa linda, vem cá, garoto, vem cá, garoto, vem cá, garoto. Tá na mão! Que coisa linda! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha isso, gente! Nossa, vamos ali, vamos medir, vamos tirar uma foto. Show, 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 show! Vamos ver o tamanho dele, gente. Eu acho que tem uns 64. Vamos ver. Mas é largo, viu? É largo demais o peixe. Olha, tem até uma saladinha. Vamos ver, fecha a boquinha. Fecha a boquinha. 63. Boquinha fechada, encostadinho. Errei por um centímetro. Que, olha a lapa de tucunaré. Meu Deus, vamos tirar uma foto com ele. Botar ele na água de novo. E vamos tirar uma foto com ele. Olha o tamanho da boca do bicho. Olha só isso, gente. Olha que coisa linda. Olha o tamanho da máquina. Que coisa linda, gente. Olha o tamanho desse peixe. Nossa senhora. Vamos lá. Quando você quiser ir, você vai. Deixa só o seu cupidão fora d'água. Já tá querendo, já? Já tá indo? Nossa, é muito grande. É muito lindo. Que show, que show, que show. Ele atacou o Popper. Não pegou. Aí eu falei, vou botar um jig, vou esperar um pouquinho e vou voltar lá. Não deu outra. Top, 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 top do mundo. Merece até um mergulho. Bora lá. Bora ver se tem mais. Fazer uma servinha aqui. Pegar uns peixinhos. Tem por aqui, né? Ó, já tão chegando já. Aí já tá chegando já os peixes, ó. Tá chegando já. Bater a escala pra ver se pega. Eita, tô bem, tchau. Sardinha na selva de cupim. Guardar que isso aqui vai ser a minha isca. Ó, pirarucuzão aí, ó. Nossa senhora da penha. Que lambada. Que lambada. Eita, ó. Eita. Eita, ó. Eita. Eita. Eita, a bicha é valente, a bichinha é valente que só ela. Nossa senhora, meu Deus do céu, gente, olha o tamanho da sardinha, que isso, que isso, gente, olha que coisa linda, mais uma escona top. Galera, encontrei um cupinzeiro aqui, uma árvore até alta, tem que tomar cuidado perto dela, mas olha o que tem ali, olha isso, que diacho é esse? Pra que negócio mais estranho, meu irmão? Aí o cupinzeiro, e ó, é uma porta de alguma coisa, parece pelo menos, né? Loucura. Aí, nossa senhora, tava ligado, vamos ver o que que é. Essa pescada é bonitona. Nossa senhora da penha! Fazia tempo que eu não pegava uma grande assim, viu? Meu Deus, meu Deus! Cara, fazia tempo que eu não vi uma grande assim, viu? Tô até com medo dela fugir. Calma aí, filha. Cara... Meu pai do céu, não pula não. Vem cá, garota, vem cá, que eu tô com medo de você perder, de você fugir. Tu é grande demais da conta. Meu Deus, parceiro. Vem dar uma olhada nisso, fazer uma imagem pra mim. Olha o tamanho da pescada. Que coisa linda. Olha o tamanho da pescada. Meu Deus, que linda, cara. Fazia tempo que eu não pegava uma bicha desse tamanho, viu? Vamo lá. Tirar o shed. Não, tava pegando no jumping jig, hein? Vai, garotona. Te bom pra um ponto. Hã? Nossa Senhora! O que que é isso? O que que é isso? É outro piranambu? Não acredito, não. Não acredito, não, que é outro piranambu. Rapaz, ficou pesado. Do nada ficou pesado. Será que enroscou? Enroscou em alguma coisa aqui. Não acredito que vai levar meu papelzinho embora. Tá lá ainda, saiu. 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 Rapaz. É outro piranambu, velho. É inacreditável. É inacreditável. O tanto... Gente, esse peixe é raríssimo, gente. Um atrás do outro. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vem, garotinho. Vem. Vem com o papai, vem. Vem com o papai, vem. Não, 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 não. Fica calmo que eu já vou te soltar. Olha aí. Está na mão. Mais um piranambu no pop. Que coisa linda. Vai, garoto. Vai. Vai, garoto. Vou fazer um trem doido aí. Ó. Pegou. Pegou. Catou ela. Sultou. Gaiato. Viu? Tá com ela. Tá com ela. Tá com ela. Sultou. É gaiato, viu? Tá com ela. Tá com ela. Ó. Ó. Tá com ela. Tá com ela. soltou tá com ela, tá com ela tá com ela, tá com ela nossa senhora, é pesado meu irmão, olha isso olha rapaz rapaz rapaz, esse não quer soltar não esse não quer soltar não soltar rapaz ah, soltou bichos são gaiatos demais, meu irmão tá embaixo de mim aqui, ó tá embaixo de mim aqui, ó descansou calma um do filed Salve galera, tô aqui pra dar um recado pra vocês Que a Black Friday da Angler Brasil Aqui pra galera do canal Continua valendo, viu 10% de desconto em todo site Deixa eu mostrar pra vocês aqui Estou aqui no site da Angler Brasil www.anglerbrasil.com.br Já escolhi dois produtos aqui Um fogareiro da Nautica E uma camisa de poliamida da Presa Viva E aí aqui, no finalzinho já Na forma de pagamento Aí você insere o cupom de desconto Vem aqui e bota BACA10 É o cupom de desconto Quando você valida o cupom Aqui tava 338 Ganhou 38 reais de desconto Que é 10% E aí já diminuiu o valor E se você for pagar com o Pix Olha lá Você coloca o Pix E aí ó Mais 27 reais de desconto Ou seja, são 10% Mais 8% Se você pagar com o Pix Se pagar com o boleto Mais 5% Só cartão de crédito Que não tem desconto Mas tem até 12 vezes Enfim Pagando com o cupom BACA10 E mais o Pix Você ganha 18% de desconto É bom demais Então é isso galera Fica a dica aí Quem tiver precisando De alguma coisa Corre no site da Angler Brasil Valeu Até semana que vem Boas compras pra todo mundo Espero que todo mundo Tenha uma semana abençoada Tamo junto Tchau